Fala, Invictus e Invictas! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Invictus. E, mano, tô falando aqui com a boca no microfone porque senão o áudio não sai, como vocês puderam ver. Mano, tô aqui pra anunciar uma parceria foda pro canal, né? Vou ter até uma fiscazinha porque merece, né, mano? Vocês tão vendo na tela aí, fechamos parceria com a Combat Computadores, né? Combat Computadores é highlight, moleque, é show de bola, tá ligado? Mano, essa parceria com essa loja aqui é o que eu tô tentando há muito tempo, cara, vocês não tão nem ligado quanto eu tô tentando essa parceria. Mas, uma loja top, o link vai estar na descrição do vídeo aqui, se você não acessou ainda, acessa lá, vai estar passando um videozinho também aqui, promocional da loja. Mano, curta lá a page aqui também da Combat Computadores, que é show de bola. E, cara, tem uma novidade pra vocês. Vocês que vão comprar aqui na Combat Computadores e usar o meu cupom de desconto, que vai ser InvictusFS, vocês vão ganhar 2% de desconto, cara. Porra, Invictus, mas é pouco desconto, não é pouco, cara. Se liga, eu vou fazer um teste pra vocês aqui, ó. Computadores, vamos fazer um teste de combo. Vamos escolher aqui um PCzinho maroto. Esse é o que eu compraria, tá ligado? Pera aí, mano. Ó. Deixa eu ver... Eu tinha visto aqui, mano. Ele custava... Cadê? Esse aqui meu que eu tinha visto. 3 mil e pouco, cadê? PCzinho, show de bola aqui, ó. Computador Java Gamer 4, 1 e 3. Acho que uma G3X 900... G3X... GTX 960, 8 GB de RAM e 500 de HD. Compraria Easy, mano. Easy Peasy, tá ligado? Ó, clica aqui no produto, tá ligado? Não liguem pra minha internet, que elas estão na bosteta. Clica aí, mano. Já cliquei, mano. Qual foi? Abriu. Minha internet tá muito tranquilo. Aí você vai estar logado no site, pá, não sei o que ela. Vou botar seu site aqui, pá, Tauzibam, né, mano. E você vai aqui, ó, em adicionar cupom, você coloca lá, Galudão Invicto FPS e você vai estar tendo aí, quanto de desconto? R$62,00, mano. Ah, o Invicto é pouco? Não é pouco, moleque. R$62,00 dá pra você ou pagar o seu frete, dependendo aí da sua localidade, pode pagar o seu frete. Frete grátis pra você, dependendo do produto que você comprar e da sua região. E, cara, desconto é desconto, né, mano? Sempre muito bom. Então, quando você for comprar, use o cupom aqui do Invicto. É 2% de desconto pra você, que vai ser show de bola. Tem aqui, tem periféricos aqui pro seu computador, ó. Tem acessórios periféricos, tem kit mouse, kit mouse e teclado, mano, mouse pad. Tem muita coisa boa aqui, cara. Muita coisa show de bola mesmo. Tem hardware, tem as peças pro seu computador, se você tá precisando de uma pecinha aí, tem aqui de tudo, leque. E computadores montados, tem monitores também, se você tá precisando de monitor game, aqui nós temos. E monte seu PC também, você pode montar o seu computador aqui na Combat Computadores, meu camarada. Então, esse aqui é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. A luzinha tá apagando, mano. A luzinha do Paraná, aí, ó. Como não, velho? A luzinha tá apagando. Então, esse aqui é o vídeo que eu queria trazer pra vocês, galera. Curta lá a page da Combat Computadores e usem o cupom de desconto InvictoFPS, que você vai tá me ajudando demais, cara. E vai tá também se ajudando, né, cara? Cupom é cupom, meu camarada. 2% de desconto. Eu queria muito. Eu acho que vou comprar com 2% de desconto. Como não? Cara, quero agradecer muito ao Fernando aí, que deu essa moral pro Invicto aqui, né? Então, esse aqui é o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like se você não deu like. Deixe sua inscrição se você não é inscritão. E compra lá com 2% de desconto, que é show de bola. Então é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!